MÚSICA MÚSICA E vai jogando pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá Oh my God, we're back again In all the small things True care, truth brings I'll take one lift Psychic spies from China Try to steal your mom's elation And little girl from Sweden Dream of silver screen I ain't happy I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long When I dance They call me Magarena And the boys They say que soy buena They all want me They can't have me So they all come and dance beside me One, two, three, four, five Everybody in the car So come on, let's ride To the liquor store Around the corner E mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha Você que vai Tô viajando na onda Dessa menina Que dá aulas de inglês Toma vinho português E vive rindo da minha Você gostou de ler? All right Honey came in and she called me red-handed Creepin' with a girl next door Picture this, we were both both naked Tive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Oi, a torcida já chegou E o meu time já entrou O juiz, oi, apitou Bombapete já chegou Sem liga na real O que eu vou te falar Futebol é Bombapete Tá em primeiro lugar O time quando é bom A gente não se mexe Quem tinha um da baixada Fechadão com Bombapete Oi, futebol atualizado Jogadores de primeira O time editado Oi, não é brincar